Olá meus amigos, Deus abençoe você, muito obrigado por você estar conosco mais uma vez nesse vídeo agora que nós estamos transmitindo para levar a bênção de Deus até o teu coração, até aquele que nos ouve, que nos assiste. Esse vídeo eu sempre falo isso, vai chegar onde Deus quer que chegue. Isso chegou até você porque Deus permitiu que chegasse até você. Gente, eu quero falar hoje da fé, algo extraordinário que nós conseguimos alcançar através da fé. Fique conosco até o final, você já percebeu que os meus vídeos não são longos, é curto, as minhas mensagens geralmente são curtas, vou direto no ponto, mas deixa eu pedir uma coisa para você, dá um, se inscreva aí no meu canal, dá um like para a gente, eu preciso dessa ajuda de vocês, sempre estou falando isso, mas eu preciso mesmo, eu tenho pouca pessoa se inscrever no meu canal porque eu sou novo aqui no YouTube, então me ajuda aí, colabore comigo e outra coisa, toda vez que você compartilha uma mensagem como essa, você está levando a palavra de Deus, quem é espiritual vai entender o que eu estou dizendo, tá bom? Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E eu quero falar um pouco sobre, sobre fé. Aqui diz o seguinte, ó, em Mateus 8, 20, do 26 em diante, Mateus 8, 26 em diante, a palavra está dizendo assim, E ele lhe disse, por que temeis homem de pouca fé? Então levantando, repreendeu o vento e o mar e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens maravilharam dizendo, que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece, que homem é esse, né? É Jesus Cristo, que até o mar, o vento lhe obedece. Bom, gente, Jesus estava ali descansando no barco e os discípulos, a boa parte dos discípulos, eles eram pescadores, eles tinham uma certa experiência no mar, né? E eles tinham que atravessar do outro lado, eles tinham que chegar do outro lado, onde era o seu destino. E no meio do mar, o vento começou a soprar, o vento começou a ficar forte, e eles ficaram apavorados, e Jesus dormindo, descansando, até que, quando eles perceberam que o barco ia afundar, eles correram até Jesus. Porque Pedro era pescador, ele sabia que o mar não estava para peixe. Eles perceberam que o barco ia afundar, e quando eles despertaram a Jesus, quando eles acordaram Jesus, e Jesus logo repreendeu, né? Disse assim, não temeis, né? Homem de pouca fé. Pouca fé não é só bule, não. Tem muita gente aí que tem pouca fé. Na verdade, a fé é uma ferramenta que Deus nos deixou para que a gente possa usar. É como um pedreiro que tem a sua ferramenta para trabalhar. Para cada serviço que ele executa, ele tem uma ferramenta apropriada. Ele tem uma furadeira, ele tem uma enxada, ele tem uma pá. Para cada serviço que ele vai executar, ele precisa de uma ferramenta. Jesus nos deixou uma ferramenta muito boa, que é a nossa fé. Só que nós não usamos, sabe, o celular, o computador, tem algumas coisas dentro do celular que ele não funciona se ele não for ativado, né? Muitas vezes você está mexendo lá na configuração, ele já fala, ativar isso, ativar aquilo, desativar. E tem muita gente, irmão, que precisa ativar a fé. Se Deus nos deu essa ferramenta para que nós usássemos num momento difícil, num momento de dor, num momento como esse da tempestade, né? Que ele estava querendo atravessar do outro lado e não conseguia por causa do vento, por causa da tempestade, e Jesus logo repreendeu o vento, disse-lhe, Aqueta-te. E logo aquetou o mar e obedeceu, o vento lhe obedeceu, e houve uma grande bonança naquele lugar. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, você que está me ouvindo aí, você tem a fé, mas só que talvez esteja desativado, que você possa ativar a sua fé agora no nome do Senhor Jesus. Você tem a ferramenta, mas a ferramenta, ela não vale nada se você não usar. A fé é para ser usada nesta hora, nesse momento de pandemia, nesse momento de dor, ou em qualquer momento, em situações que nós estamos enfrentando, uma tempestade. Nós temos a necessidade de termos essa, de usarmos a nossa fé, senão não vale nada, né? Você ouve o pastor pregando, você vai à igreja e sempre está ouvindo falar sobre a fé, mas no momento em que você precisa colocar em prática, você esquece, você não usa. Meu amigo, a Bíblia diz bem claro, sem fé, é impossível agradar a Deus. Pode ser bonzinho, pode ser bacana, pode ser legal, mas se você não tiver fé, você não agrada a Deus. O que eu estou querendo dizer é que está na hora, meu irmão, de você colocar a sua fé em ação. Está na hora de você colocar a sua fé para agir. Ativa ela agora no nome do Senhor Jesus. Ela talvez esteja engavetada dentro de você e você não usa. Sabe aquele carro que você queria ou aquela casa? Ou este problema que você está enfrentando. Eu estou dando exemplo aqui. Use a tua fé. Se você não usar a tua fé, ela não vai valer nada. Lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo, a palavra de Deus diz bem claro, e tudo é possível ao que crer. Você crê? Então é possível. É possível você alcançar essa bênção? É possível você receber essa bênção? É possível você sair dessa situação? É possível você dar a volta por cima? É possível você conseguir todas as coisas? Mas use a tua fé. Vai. Vai em paz. Você vai enfrentar essa tempestade. Você vai passar por essa tempestade. Você vai passar por essa ventania. Jesus está no barco com você. Jesus permitiu que isso acontecesse na vida do discípulo para dar uma lição para eles que eles tinham que usar a fé. E o mesmo acontece conosco nesse instante. Coloca a tua fé em ação. Eu vou colocar a minha. Coloque a tua também. Que Deus vai te usar. Que Deus vai te abençoar. E você vai sair dessa situação. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueça. Inscreva aí no meu canal. Deus abençoe. Porque Deus te abençoe. É você.